A Secretaria do Estado da Saúde, há muito tempo, desde quando começou o movimento Outubro Rosa, faz suas ações, desenvolve suas ações junto aos municípios paranaenses. Mas, sem dúvida nenhuma, 2019 foi um marco. Porque quando a primeira dama pega para si essa responsabilidade de liderar as mulheres paranaenses para a prevenção das doenças, muito especialmente em relação aos cânceres, câncer de mama e câncer de colo e de promoção da saúde, isso muda rapidamente, nos ajuda muito.